que teve várias medalhas furtadas enquanto treinava em uma academia. A atleta chegou a fazer um apelo para que as medalhas fossem devolvidas. Após o crime, parece que o homem que furtou se comoveu com a situação. Olha só o sorrisão da Zizi segurando as medalhas que foram furtadas há dois dias. A atleta campeã mundial de jiu-jitsu sem kimono ainda parece não acreditar que recuperou os frutos de tantas conquistas. Quando eu contei assim, eu disse que estão todas aqui. E tinha uma, essa daqui, que estava sem essa fita e um pouco arranhada. Eu acredito que ele deve ter tentado verificar qual era o material que é feito, essa medalha. E teve aí a confirmação do que a gente falou tanto ontem. Elas não são de ouro, o metal ouro de verdade. São de ouro, mas assim, a representação da conquista. As medalhas foram encontradas dentro de uma bolsa na manhã de hoje, pelo proprietário da academia. O objeto provavelmente foi arremessado por cima do muro. Foi uma surpresa muito grande, porque ontem a gente fez o apelo na mídia, nas redes sociais, nossos amigos, os outros professores, até as outras academias. E hoje de manhã, a gente está aqui em Tertida e disse, eu vou dar uma olhadinha. Aí eu olhei em um canto que não estava, quando eu olhei e vi a bolsa e digo, opa, aquela bolsa não pertence. Quando eu senti o peso. Quando eu toquei na bolsa. Balançou e ouviu o barulho das medalhas. Medalha. Foi só alegria. Deixei ela para abrir e foi só alegria, realmente. Muita emoção. Obrigada a todos, a todos que nos assistem, a todos que divulgaram. Vocês que participaram dessa história e a gente hoje pode mostrar o final feliz dela. Pois é, o apelo aqui na TV foi bacana. Muito bem.